Muda de assunto, mais três pessoas foram presas numa operação que investiga a organização, uma facção, uma associação criminosa que é responsável pela compra e venda de veículos roubados. Tá aqui comigo o doutor Danilo Martins, que tá nessa operação e vai contar pra gente como funcionou pra pegar esse pessoal aí e como é que eles atuavam. Boa noite, doutor Danilo. Boa noite, boa noite a todos. Como que se deu, doutor Danilo, a investigação? Esse trabalho continua após a operação e nesses últimos dias, mediante um trabalho de investigação realizado pela Polícia Civil, mediante a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, em conjunto com a PRF, conseguimos localizar e prender mais três indivíduos envolvidos naqueles crimes apurados na operação desmantê-lo. Desses indivíduos, um deles foi localizado em Minas Gerais, na cidade de Itaúna. Tratava-se de um motorista que era responsável por transportar as peças. E outros dois indivíduos, estes logistas, aqui da região da Vila Canaã, foram localizados e presos, mediante esse trabalho de inteligência policial e com o apoio da Regional de Caldas Novas, escondidos em um imóvel na cidade de Caldas Novas. Doutor Danilo, e essa organização, eu não posso falar nem organização, não é? Essa associação pode ser maior ainda? Pode ter ramificações em outros pontos, outros estados? Sim, as investigações ainda continuam. Assim, já foram feitas ao longo de um ano, que identificou estes envolvidos que foram alvo da operação. Agora, esse inquérito policial está na fase de analisar as provas que foram obtidas durante o cumprimento das medidas judiciais. E, na análise dessas provas, é possível, sim, que descubra a participação de muitas mais pessoas e que esse grupo criminoso seja muito maior do que já foi apurado. E podem responder por quais crimes? Olha, os indivíduos, eles estão sujeitos a responder por crimes como roubo e furto de veículo, receptação e organização criminosa. É, tem que juntar tudo, né? Porque receptação é os 180, não é? Os 180, mas, neste caso, seria qualificado em razão da atividade comercial, que teria uma pena de até oito anos em razão da receptação. Muito bem, doutor Danilo, um abraço, parabéns para vocês lá, o trabalho que vocês estão fazendo lá na Furto dos Roubos. Estendo esse abraço a todos os agentes, escrivães, pessoal do administrativo lá, portas aqui sempre abertas, viu? Obrigado, boa noite. Doutor, o bombeiro passou aí no 12, hein? O senhor não tinha nem ouvido a minha pergunta, né? Não, no começo a gente teve esse imprevisto aqui. Os bombeiros passaram com um barulho, tudo ligado. Eu estava ouvindo daqui também no retorno, imagina aí o barulho. A gente foi só pelo sentido mesmo. Bora atrás, pessoal, bora atrás que o bombeiro passou correndo lá. Valeu, doutor Danilo, um abraço. Um abraço, boa noite.